Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Alice, por favor me Alice? Stop talking to them all. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife win. Who is this? Go to the back lot. There's a hole in the fence on the left. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here. After you ditch the cops, you're gonna meet me in Elderwood National Park. There's a spot called Lover's Peak. Midnight. Don't do nothing stupid, pal. We're watching you. There's a... O maluco do... do comando vermelho. Ah, I'm with... I'm with your wife here. I'm with your wife. Aquela. Ah, Alice. It's Alice, porra. I need some fresh air. Can I go out? In the back, maybe? Of course, Mr. Wake. I understand. You can get there through the cells. Deputy Grant can show you the way. I'm sorry. All of this, it's... just a lot to take in. Take your time, Mr. Wake. I understand. Can I ask you what the call was about, Mr. Wake? It's personal. Well, we are looking for your wife, and I'm going to need your cooperation if I'm going to help you. I need a moment. After I get some fresh air. Okay. You can find me here. We'll talk when you feel up to it. Okay. Uh... So... Um... So... I was... Um... I was a mom and my husband in my home, right? Uh... And her mom was gone. She had been with her partner. She had been モノ. Is it? Is it? Right, right? Yeah. Caraca, de repente Tocou o telefone Aí ela atendeu A gente estava no quarto Ela foi pra sala, atendeu o telefone Ela começou a chorar Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Pegaram o Felipe Pegaram o Felipe Eu tô com ele aqui mesmo, porra Eu tô com o Felipe, porra O Felipe, aí o cara Como é que é o Felipe? Ela falou, Felipe tem um metro e setenta e cinco Ele é fortinho É esse Felipe meu, fala aqui com ele Fala aqui com ela Ai meu Deus Qual é o seu nome? Aí ela, não vou falar o nome dela Aí, aí o cara Eu quero que você leve, porra, cinco mil reais Não sei aonde Aí ela, ai meu Deus, liga pra minha mãe Tentou ligar pra mãe dela, não conseguiu Tentou ligar pro irmão dela Não conseguiu Aí ela, caralho Meu Deus, pegaram o Felipe Pegaram o Felipe Eu falei, calma, cara Ela, cara Ele tá pedindo dez mil reais Dez mil reais Você tem isso? Pra gente levar não sei aonde Eu falei, cara Cara Eu não acho que ele valha isso tudo Tipo assim Eu até tenho a grana, entendeu? Eu até tenho a grana Mas eu não acho que ele vale isso tudo, não Eu pensei essa porra na hora, mano Sério, eu pensei dentro de mim Dentro de mim eu pensei Sério mesmo Porra, eu que ia ter que dar o dinheiro todo ainda Sacanagem isso Porra, não Uma vez eu liguei Uma vez o maluco ligou pra cá Uma vez o maluco ligou pra cá Sem sacanagem Eu tinha que ter gravado essa ligação, cara Eu tinha que ter gravado essa ligação Eu juro por Deus O maluco ligou Aí ele Aí Porra Tô com teu filho aqui Porra Rapitamos teu filho, cara Não sei o que Aí eu falei assim Porra, pode matar ele, filho Pode matar Aí o cara Tu não tem filho não, né Eu falei assim Não, não Aí ele falou assim Porra, é ligação de A gente tá aqui na cadeia, mano Porra Tá fazendo o que aí? Aí eu falei assim Tô jogando FIFA Ele Caralho, FIFA FIFA 14 Eu falei assim Não, 15 Caralho, já saiu o 15 Caralho Aí Aí ele aí Porra Não dá mole pra essas ligações, não Mané A gente só faz essas porra mesmo Que a gente precisa de dinheiro Mas porra Não dá mole pra esses caras Que ficam ligando, não Não, não Tá tranquilo Aí não Valeu, valeu Vai lá jogar Vai lá jogar Caralho, eu juro por Deus Eu tinha que ter gravado essa porra Não é mentira Não é mentira Eu juro por Deus Eu tinha que ter gravado essa ligação Cara É porque eu não tenho essas porra de De gravar Em casa e tal E eles quando ligam Ligam pro telefone de casa Na época eu contei pra geral No trabalho Não era Não é soção Não é soção Eu juro por Deus Porque toda vez que nego Toda vez que esses caras ligavam Eu falava uma porra dessa Zoava Pode matar Pode matar Pode matar Não, as duas são verdade Ai que eu pensei no dinheiro Era verdade também Caralho, eu vou me fuder Meu irmão nem é meu Eu nem gosto tanto dele assim Não, as duas foram verdade Sem sacanagem Sem sacanagem As duas foram verdade Eu não lembro exatamente Se ele perguntou se era o FIFA 14 Mas quando eu falei que era o 15 Ele falou Porra, já saiu o 15 Sem sacanagem Sem sacanagem Eu pensei assim Caralho, eu tinha que ter gravado Essa ligação Se eu gravasse essa ligação E botasse na internet Filho, na época A porra ia estourar No planeta inteiro A porra ia estourar No Porra, por que eu não gravei Essa porra, cara Tinha que ter gravado Essa merda Aí teve uma vez Que eu tava deitado Então eu achei de sono Cheguei do trabalho Aí a mulher ligou Oi, o senhor Rodrigo Eu falei Eu falei Sou eu Cara, aqui é do banco Itaú e tal Nós estamos com uma Super promoção Pra você De um Seguro de vida Que aí contou lá os benefícios Se caso o senhor venha a falecer Você deixa A mulher falou pra caralho Aí se caso você vier a falecer Você Deixa a sua família Com Sua família tem direito A 90 mil reais Aí eu tava meio Dormindo assim Tá ligado Aí eu falei Caralho 90 mil reais É isso que a minha vida vale Pra você Aí a mulher A mulher ficou quieta Assim Não, não senhor Não, não é isso Que eu quis dizer Aí o cara Não, eu falei Eu tô zoando Que eu tô cheio de sono Aí ela Ah, tá Eu não tenho interesse No seguro de vida Não E o do meu primo Cara Já contei do meu primo Do meu primo Já contei Do Marcinho Todo mundo chama o meu primo De Marcinho Todo mundo chama o meu primo De Marcinho E o meu padrinho Era o Márcio Aí uma vez eu tava Dormindo também Assim Cheguei da escola Eu acho Da faculdade Alguma coisa assim Tava dormindo E o meu primo Tinha mania De dar o telefone Lá de casa Pra Pra essas porras De ah Vou comprar a porra na americana E deu o telefone Lá de casa Só que tipo assim Eu tava dormindo Pra caralho Aí telefone tocou Eu atendi Aí a mulher Oi Boa tarde Ela falou assim É o senhor Márcio Que eu falo Aí eu falei assim Não Não tem nenhum Márcio Aqui não Aí ela falou assim Ah, porque Ele teve aqui Na loja Fez uma compra E deu esse telefone Pra Pra Confirmar a compra Aí eu falei assim Pô, Márcio Márcio Ela é Não Não conhece Eu falei Não Márcio Trigo Ela falou Márcio Trigo Aí eu falei Não, Márcio Trigo Aí ela Sim Ele teve aqui Eu falei Eu conheço Meu padrinho Mas ele morreu Aí a mulher Falou assim Ele morreu Eu falei Ele morreu Aí ela Ai meu Deus Porque ele teve aqui Acho que foi Um mês passado Sei lá Semana passada E comprou um negócio Ele morreu Aí ela Ai meu Deus do céu Desculpa Desligou o telefone Porra Eu falei Caralho Que estranho Aí depois eu pensei Assim Porra Márcio Trigo Márcio Trigo Porra Quem foi o filha Será que é algum golpe Que foram dar lá Aí uma vez Um tempo depois Talvez um ano depois Alguma coisa assim Aí a gente tava conversando Eu falei assim Porra Aí eu contei essa história Pro meu primo Tava geral Assim Eu falei Pô Uma vez ligaram Lá pra casa E E perguntaram Pelo meu padrinho Pelo Márcio Trigo Era das caras Americanas E tal Aí a mulher Falou que ele Comprou Uma televisão Aí eu falei Que ele tinha morrido A mulher ficou assustada Aí meu primo Caralho Cara Então por isso Que cancelaram A porra Fui eu Porra Márcio Trigo Sou eu Também Aí eu Caralho Pior que é mesmo Cara Ele também é Márcio Trigo Eu não tinha me ligado Que eu sou todo Você vai chamar de Marcinho Aí ele Caralho Então foi por isso Cara Eu não entendi nada Que cancelaram A porra Da minha compra Caralho Que pica Quando o Nego Liga pra mim Dormindo Só sai merda Cara Quando o Nego Liga pra mim Dormindo Só sai merda Marcinho Cê fudeu Cara Teve uma vez Olha Essa aqui Essa aqui é pica Também Eu tava Eu falei assim Porra Eu tenho que ligar Pra minha ex-namorada Minha Aí Ela tinha uma raiva Da minha primeira namorada Tinha uma raiva Do caralho Porque eu larguei A minha Eu larguei Ela primeiro Pra ficar Com a minha Primeira namorada Depois eu voltei Pra ela Uma pica Essa história Aí ela tinha Uma raiva Do caralho Dela Aí uma vez Eu tava ligando Pra ela E tava dando Ocupado Direto Ocupado 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 Eu porra Fui Adormecendo 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 Pum Dormi Aí depois Eu falei assim Caralho Acordei assim Eu falei Caralho Tem que ligar Pra ela Aí eu liguei Aí chamou Aí alô Aí eu falei assim Alô Poderia falar Com a Aí falei o nome Da primeira Falei Falei o nome Da primeira Aí Aí Quem atendeu Falou assim Não Fala com quem Não Nem aqui Não Falei Caralho Eu pensei Que foi Essa irmã Dela Que atendeu Aí Desliguei O telefone Falei Caralho Fudeu Ela vai ligar 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 Aí o telefone Não ligou Eu Caralho Ela vai ligar Ela vai ligar Ela vai ligar E Deixei pra lá Deixei pra lá Aí uma vez Tava eu Minha irmã Vinícius Já falei do Vinícius Várias vezes E a Milena Irmã do Vinícius Conversando Aí a gente tava Contando história Assim Aí uma vez Aí eu falei assim Porra Que eu ligava pro Vinícius Direto também Conversava direto Aí eu Contei essa história Falei assim Porra Uma vez Eu fui ligar Pra Pra Fulana E tava meio Tonto assim Liguei Até hoje Eu não sei O que aconteceu Ai A Milena Ai Caralho Então Foi tu Porque uma vez Ligaram Pra lá Pra casa Pedindo pra Falar Com 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 A Tal E eu não Entendi Nada Só que Eu reconheci A tua voz E tu desligou O telefone Do nada Aí eu Larguei Pra lá Então foi isso Que aconteceu Eu Caralho Mané Porque tipo assim Eu fui Pra casa Da minha ex Esperando a pedrada Porque a família Porque a família Dela Me odiava Então eu falei Caralho Ela não Ligou Eu fiquei Assim Ela não Ligou Porque foi A irmã Dela Que atendeu Quando eu Chegar lá A irmã Dela Já vai ter Contado Pra ela Vai vir Todo mundo Pra cima De mim Eu cheguei Lá Esperando Esperando A desgraça Acontecer Caralho Teve uma vez Também Tinha uma mulherzinha Na faculdade Que ela me dava Mole pra caralho Aí a gente Fava trocando Uma mensagem Só que tipo assim Eu não ia pegar Não Eu ficava só Zoando Porque eu não Traia Eu não traia Minha namorada Aí Pô Uma vez Tava eu E Seba E eu No meio da aula Acho que era Banco de dados Sei lá E porra Mandando mensagem Pra minha Ex-namorada E mandando mensagem Pra mulher também Naquele celular Oi MTV Caralho De repente Filho Eu mandei uma mensagem Errada Mandei uma mensagem Errada Eu não lembro Qual foi a mensagem Mas era Uma porra Era Eu não lembro Mas era uma parada Muito comprometedora Tá ligado Torpedo Maluco Instantaneamente A minha Aí a minha ex Na hora Ligou Aparecia esse Fulano ligando Eu falei Caralho Fudeu Fudeu Eu peguei o telefone E dei pro Seba Falei assim Caralho Seba Atende essa merda E dá uma desculpa Que eu Fudeu Aí peguei E fui no banheiro Aí fui no banheiro Na faculdade O Aí tipo assim Fiquei Eu fiquei rodando Pula Falei Caralho Fudeu 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 Agora já era Agora Depois dessa Filho O que que eu vou falar A mulher vai falar assim Porra Tu é maluco Tu é psicopata Porra Tu tava mandando mensagem Pra mulher E pra mim Que porra é essa Que tá acontecendo E pra tu explicar Que era só zoeira A casa caiu Aí eu Caralho Fudeu 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 Eu falei O que que tu falou Pra ela Aí ele falou assim Ah falei que tu saiu Eu falei assim Caralho Cara Eu não falei Pra tu dar uma desculpa Pra ela Aí ele Porra Eu não sabia o que falar Ela ligou Falou que queria falar contigo Eu falei que tu tinha saído O telefone tava lá Eu falei assim Caralho Fudeu Fudeu Aí o telefone Aí ela ligou Eu falei Caralho Tipo assim Ela ficou ligando Ela falou Ela tá ligando pra caralho Eu falei Caralho Fudeu Aí eu peguei o telefone Aí ela falou assim O que que aconteceu? Que mensagem foi essa Que eu recebi? Aí eu falei assim Caralho Fudeu 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 Que mensagem? Ela falou assim A mensagem Aí falou A mensagem Eu não lembro O que que era Aí eu falei Eu deixei o telefone Na sala Fui no banheiro Os caras devem ter zoado Pô Esses malucos são foda Ela Caralho Esses caras são muito idiotas Pô Aí mudou de assunto Caralho Esses caralho Esses caralho Esses caralho Esses caras são pica Caralho Eu fiquei Eu fiquei leve Eu fiquei leve Eu fiquei leve Caralho Escapei por pouco Escapei por pouco É porque eu realmente não dava motivo Né Mas Não é Não sei Ela vivia achando Que eu traia ela Cara Ela vivia achando Que eu traia ela Até o momento Eu cheguei na casa dela Aí Ela falou assim Rodrigo Onde você tava Sexta-feira A noite Sexta-feira Passada A noite Aí eu Caralho Sexta-feira Ela já vinha chorando Assim Mó drama Eu Caralho Sexta-feira Eu falei Porra Sexta-feira Eu tava aqui contigo Aí ela Não tava Eu falei Caralho Como não tava Óbvio que eu tava aqui Cara Ela não Não tava Aí começou a chorar Aí a mãe dela Não tava Não tava Ela não Porque a amiga De não sei quem Viu você Dentro do ônibus Abraçado Com uma menina Eu falei assim Caralho Não acredito Aí ela falou assim Você Eu falei Cara Eu tava aqui com você Ela Não Eu não tava Não tava Minha vida É um inferno Eu começava a chorar Puta que pariu Era uma desgraça Cara Aí eu falei Com a mãe dela Eu falei Porra Eu tava aqui Caralho Não é possível Vocês são tudo maluca Aí ela Não Não sei o que Não Vamos lá Vamos lá Na casa da fulana Que porra Que ela vai Ela vai falar Na sua cara Eu falei Caralho Então vamos lá Ela não é gorda Escrota pra caralho Que eu odiava Aquela gorda Aí eu Caralho Tu vai me fazer Lá na casa Daquela gorda Não Só assim Que eu vou saber Se você não tava me traindo Eu falei Caralho Eu tava com você Filho Pelo amor de Deus Caralho Vamos lá Naquela gorda Aí eu cheguei Aí eu cheguei Aí a gorda Olhou assim Não 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 era ele não Eu me enganei Aí eu Caralho Tá vendo E tipo assim Ela ainda Ficou com dúvida Ela Não Ela ficou Com medo De você Você tava Me traindo Sim Com a mulher Dentro do ônibus Eu Caralho A mulher Confir Meu Deus Cara A mulher Confirmou Que não Era eu Que Porra Caralho Não 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 queria Não A gorda Só queria É o Tiziano Era vizinho Dessa Meia Ex